A cada um minuto, oito mulheres são agredidas no Brasil. A maioria dentro de casa. E os agressores são quase sempre alguém que devia protegê-las. Maridos, namorados, pais, tios e até filhos. E o que já era ruim, piorou na pandemia. Isso traz mais conflitos, vai ser bem resolvido, né? Mais coisa pra falar um com o outro, pra se adaptar, pra se adaptar. Enfrentar essa violência oriunda do marido, do noivo, do companheiro ou do ex, é preciso que tenhamos políticas públicas eficientes de atenção, proteção e informação a essas mulheres. É preciso aumentar os canais em que essas mulheres possam acessar algum tipo de apoio e orientação. As pessoas estão ganhando menos dinheiro desde o começo da pandemia. E isso prejudica a situação em casa e mais ainda a das mulheres. A renda familiar caiu quase 70% nesse período. Quatro de cada dez mulheres dizem que a perda de renda familiar contribuiu pra violência. 17 milhões de mulheres brasileiras foram vítimas de algum tipo de agressão física, psicológica ou sexual no último ano. Uma mulher em cada quatro. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Dados da Segurança Pública de Goiás confirmam essa violência contra a mulher. Apenas nos três primeiros meses deste ano, 3.781 mulheres foram ameaçadas no Estado. 2.548 sofreram algum tipo de lesão corporal. 57 foram estupradas e 15 assassinadas. Apenas de janeiro a março. A maioria das mulheres que acabam sendo mortas são mulheres que não procuraram a polícia, que não solicitaram medidas protetivas de urgência. Isso tem sido um fenômeno bastante comum. E, de novo, é bom a gente destacar isso, que esse número dessas mulheres, esse quantitativo de mulheres que não se sentiram impedidas ou, ao contrário, em razão dessas questões relativas à pandemia, se sentiram menos encorajadas ainda a procurar polícia, elas estão se colocando numa situação de risco muito maior. Porque nós sabemos que o número de mulheres que não procuram ajuda e acabam sendo mortas é muito maior do que dentro desse número de mulheres que procuram ajuda. Quase metade das mulheres agredidas não denuncia seus agressores. E a omissão acaba prejudicando as próprias vítimas. A possibilidade da mulher em alguns tipos de crime registrar a ocorrência, inclusive, do interior de sua residência. Nós temos vários canais, nós temos um aplicativo aqui no Estado de Goiás, Goiás Puro, nós temos telefones com o 197, o 180, o 190, ou seja, nós temos diversos números à disposição dessas mulheres para que elas possam entrar em contato, informar casos, mesmo que elas não sejam vítimas, mas uma colega de trabalho, uma vizinha, uma familiar, que ela sabe que está sofrendo violência, ela está em dúvida do que fazer. Então, são números também que podem auxiliar e consigam, de fato, manter esses relacionamentos violentos e abusivos que elas podem estar vivenciando.